Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero falar sobre essa planta aqui, a cariçoba, também conhecida como erva capitão, barba rosa, parasol e é uma planta rasteira encontrada em lugares arenosos, lugares úmidos, geralmente beira de lagoa e beira de praia. O que eu quero dizer? Eu quero trazer um alerta sobre essa planta que muitos têm falado aí em consumir, porque ela tem seus fins medicinais e eles ensinam que ela pode ser consumida em forma de chá, porque ela é diurética, combate rematismo, sífilis, ela atua nas infecções aí do fígado, do baço e outras doenças, principalmente ela é calmante. Porém, essa planta aqui, ela não pode ser consumida de qualquer forma, tá? Na medicina ela tem sido usada como pomada e creme facial e também utilizada demais, tá? Como cicatrizante, ou seja, você faz o chá para banhar feridas de pele. E eu quero falar um pouco mais e dizer para você o porquê que eu vim mostrar essa planta e falar dela, para você entender melhor. A cariçoba, gente, ela tem esse formato aqui, tá? É ondulado e crespo. E você já deve ter encontrado muito na beira de lagoa ou de praia. Ela dá umas florzinhas brancas, as suas sementes dá sempre no no meio, tá? Bem aqui no centro das suas hastes, ó. Ela contém hastes compridas e as folhagens dão na ponta. Essa planta aqui, talvez você vai ver e já vou fazer o chá porque ela é boa para esse e aquilo. Eu nunca fiz o chá para consumir, tá? Porque segundo pessoas que já fizeram uso dessa planta, sentiram coisas diferentes, tiveram alguns sintomas, né? Sentiram fraqueza, sentiram mal-estar, os braços pesados. Porque ela contém uma substância que é considerada um veneno narcótico. Então, assim, ela é usada para pomadas, cremes faciais e usada para cicatrização de pele. É comum. Usa externo, não tem problema. Agora, quando você usa interno, você vai consumir, procure uma orientação médica, procure avaliar mais, tá? Porque realmente ela dá sintomas. E esses sintomas podem ser muito perigosos para quem tem problema de pressão alta ou para quem tem problema de pressão muito baixa. Então, fique atento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive relatos de pessoas conhecidas que se sentiram muito mal ao consumir essa planta. Então, eu resolvi trazer e mostrar porque ela é muito difícil de ser encontrada, principalmente em áreas secas, tá? Ela costuma dar muito em terrenos arenosos e úmidos, lugares úmidos. Então, se você ver, se você levar para sua casa e plantar, cuidado. Se você tiver crença pequena, os animais domésticos. E oriente-se antes de usar, tá? Então, eu estou trazendo essa dica para você, que sirva de um alerta. Talvez você possa até consumir o chá, você que tem consumido, que já tomou e não se sentiu mal, ótimo. Mas nem todo mundo tem o mesmo organismo, nem todo mundo vai sentir a mesma coisa. Uns vão se sentir bem, outros vão se sentir mal. Mas eu deixo o alerta, procure se orientar, procure saber mais sobre essa planta. Conhecida aí como a cariçoba.